A Rádio Sertão Web é ao vivo aqui na Avenida Presidente Métis em São João dos Matos. Olha, durante a chuva que caiu agora há pouco em São João dos Matos, na tardezinha desta quarta-feira, a árvore aqui na Avenida Presidente Métis caiu. Como você pode ver aqui, vou mostrar direitinho para vocês notarem aqui, a árvore caiu e interditou uma das baixas aqui da Avenida. Olha, realmente uma árvore centenária e eu mostro para vocês aqui, muitas pessoas estão aqui olhando, curiosos, e vai mostrando aqui para vocês. Realmente é impressionante, a árvore toda no chão aqui. E a gente já está aqui para você que acompanha o nosso canal no Facebook, e também no Instagram, na nossa site setaweb.com e também no YouTube. Olha, acaba de ter gente olhando aqui, olha. Você vê lá, a pessoa acompanhando aqui, já está sendo feito um trabalho ali para remover a árvore. Você pode notar aqui, olha, tem um botão de serra ali, olha. É impressionante, olha. Acompanha aqui o trabalho do rapaz, olha. Olha, olha. Agora as pessoas olhando aqui, olha. Aqui o levo, levo. Impressionante, né, bai? Aí as pessoas olhando aqui, caiu aqui a árvore. Mostrando de vocês que acompanham o nosso canal Porque as pessoas estão aqui, ó Muitas pessoas olhando aqui O trabalho Das pessoas Vou acompanhar Tudo bem, eu tenho Vem, irmão Você pode notar, ó Como eu já falei, que está editando completamente As partes da Avenida Presidente Médicos Acompanhando aqui, ó Estou estudando para vocês Aqui no nosso canal A Certa Web Chegando aqui na Da raiz da ave Vamos ver aqui a montura da raiz Agora está aí, ó A raiz aqui da ave Ao lado aqui, ó Fica Tem aqui a Opa, perto do Hernandes E felizmente a ave caiu Para o lado da avenida Vamos olhar ela aqui, ó Para que você notar aí A raiz, ó Impressionante, né Impressionante aí a ave caiu Você vê como é que é, né Você vê Que faca do carro na hora, né Felizmente não atingiu nenhum carro Nenhum residência Nenhum comércio, né Pois é, no plano, né Devemos chamar O plano Principalmente para A BR, né Aí Aí as pessoas Impressionadas aqui, né Com esse acontecimento Aqui em São João dos Platos Na Na tarde e noite Desta Quarta-feira A gente continua mostrando Para vocês aqui a ave Vocês que Se acompanham Aqui fora fora Tem noção Em frente aqui a Outra peça do Hernandes Na avenida Presidente Médici Vamos acompanhar um pouco mais Aqui o trabalho As pessoas, né Que estão ali Cortando a água Cortar pedacinho Para poder tirar E editar aqui A avenida Vou pegar um pouco mais distante Só para vocês terem noção Também da ave A avenida Interditou completamente A avenida Aí, a avenida Completamente interditada Impressionante Aí, portanto Essa árvore caiu aqui Durante a chuva E caiu há pouco Aqui em São João dos Platos Mas eu volto a repetir Infelizmente A árvore caiu Para o lado da avenida Porque ela podia ter caído Para o outro lado E atingido aí O comércio Ter alguém trabalhando E, infelizmente Também Nenhum carro ia passando No momento Em que a árvore caiu A gente vai estar Registrando para vocês Nesse Nesse momento aqui Que chamou a atenção De muita gente Aqui em São João dos Platos As pessoas A chuva Parou agora há pouco Mas muita gente Já está aqui Acompanhando o trabalho Dos homens ali Que estão serrando Pedacinho, pedacinho Para poder tirar Interditar A avenida Presidente Médici Aqui no sentido Que vai, ó Do bairro Para o bairro Açudinho Da Interditar Para o bairro Para o bairro